Como vocês gostaram muito da parte 1, eu vou fazer a parte 2 sobre os meus pássaros. Então bora lá? Bora! Então gente, como eu tinha falado no outro vídeo, eu gosto muito deles, de todos, e eu tinha falado mais dos de cima e não muitos dos de baixo. Então eu vou falar hoje sobre alguns de baixo. E eu também não mostrei tanto os azuis. Então, eles são muito lindos, olhem. Tem aqui um que está a ficar azul, que ele está meio branco, mas ele está a ficar azul. Ó, ele está a fugir, não quer dizer? Tá. E tem outros aqui, gente. Aquele, estão a ver aqui? Espera aí, aqui. Eu meti o dedo e ele fugiu. Quer dizer, vamos ver se encontramos. Tem ali um. É, e é isso. Tem amarelos também, que são muito fofos. De verdade. Ó, tem aqui mais um. Eles andam sempre a brincar. Ó, estes daqui, eu tinha falado bastante sobre eles até. Sobre, de tudo que eles fazem. Da água, sobre a comida. Gente. Eu pensava que aqui embaixo não tinha nenhum. Mas, afinal, tem alguns pipocos. Pipoquinhos. Eles andam assim. Um lado para o outro. Um lado para o outro. Olhem, já estão todos. Eu não me lembro se eu tinha mostrado a diferença destes dois aqui. Mas eu acho que sim. Ai, gente. Eu só descobri agora que tem um com peito. Mais escuro. Olha, estes dois aqui com peito mais escuro. Espera. Ali. Ao fundo. Ali. Gente, ali, ó. Eu não sabia. De verdade. Gente. De verdade, eu não sabia. Que tinha com mais escuro. Porque os outros são claros, como vocês podem ver. Ai, que papuras. Gente, os meus preferidos, eu vou-os contar, são os luzes e os amarelos. E eu quero que vocês me dizem. Eu quero que vocês digam quais são os vossos preferidos. Azuis, amarelos, com cabeça vermelha, com cabeça preta, peito roxo, peito branco, peito roxo escuro, que eu descobri hoje. Ou podem dizer. Ó, tem aqui um amarelo com cabeça vermelha, eu acho que está a ficar com cabeça vermelha. Espera aí, deixa eu ver se eu volto aqui. Ele está ali nos... Ai. Ó, ele está ali. Comentem, que eu quero saber. Qual é o vosso? Ah, aliás, eu quero-vos contar uma coisa. Todos têm anilha para identificar tudo, se é fêmea, se é mágica, se é filhote. Tem tudo a identificar para a gente saber sobre de tudo. Então, gente. Eu vou encerrar por aqui, porque não sei mais nada. Eu acho que eu já vos contei tudo sobre os meus passos. E é assim, se vocês quiserem parte 3, pode ser que eu faça. Se vocês não quiserem, pode ser que eu não faça. Então, já até a próxima. E duvido vocês deixarem um coraçãozinho com os dedos assim. E um like. E subscreverem. Tchau. Foi isso.